O que é o Smelter Demon? Na verdade você até pode defender, porque essa batalha é dividida em 3 partes A primeira ele está dessa maneira, você pode até defender os ataques se você quiser usando o seu escudo A segunda fase do combate ele fica mais forte e você queima toda vez que você chega perto dele Ele está passando para a segunda fase nesse exato momento A partir de agora toda vez que você chegar perto dele você vai perder life Então a coisa já começa a ficar complicada E na terceira parte a espada dele pega fogo e não tem mais defesa Você não consegue mais defender os ataques dele Os ataques dele passam pelo seu escudo sem problemas Então você precisa se esquivar, desviar dos ataques Agora ele vai entrar na terceira fase e toda vez que você chega perto dele para acertá-lo Você perde life como vocês puderam ver Então outra dica é usar o anel de resistência ao fogo para que você perca menos life E a espada nas duas mãos Já que você não pode defender, já que você não pode usar o seu escudo Parta para cima, parta para cima sem medo Não vale a pena usar magias nesse chefe porque apesar de grande ele é bem rápido E os ataques dele arrancam muito, mas muito life Então se você tiver que manter uma certa distância para usar magias Você vai se dar mal Faça a estratégia que eu estou fazendo no vídeo Fique sempre perto dele, sempre perto, mesmo perdendo life Fique perto dele, tente desviar dos ataques e acertá-lo com a sua espada Usando as duas mãos para tirar o máximo de life possível Essa é a minha dica Demorou um bom tempo para que eu aprendesse todos os ataques dele Mas depois que eu peguei a manha do tempo Peguei a manha de se esquivar, eu passei sem problemas Mas é isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram Por favor não deixem de avaliar o vídeo Clique no like, clique no gostei Fazendo isso vocês ajudam o vídeo divulgado e o canal acrescentam Por favor ajudem na divulgação E também façam parte da comunidade Amigos do Charles no Facebook A comunidade aqui do canal no Facebook Você pode seguir o canal pelo Facebook Assistir os vídeos, comentar Por favor, faça parte Se você já faz parte, muito obrigado Me siga no Twitter, arroba Charles Bronson Esse é o meu Twitter A maneira mais rápida e fácil de falar comigo E se você ainda não faz parte do canal Se inscreva para que você possa acompanhar Todos os vídeos que são postados no canal Mas é isso, muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Peace! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.